Instrumental MPB Alô, Niterói! Alô, Teatro Municipal de Niterói! Eu sou o Léo Gandelman e começamos o ano do Instrumental MPB ao vivo, diretamente aqui do Teatro Municipal de Niterói. E hoje a gente recebe um músico emblemático, muito importante para a música instrumental brasileira. São muitos anos que ele vem desenvolvendo um trabalho forte, com muita personalidade, um trabalho marcante que se destaca também em outros países do mundo. É um grande amigo, uma figura especial que eu tenho o prazer de convidar hoje para tocar para vocês, que é o Ricardo Silveira. Ricardo Silveira e o seu trio. Vamos começar aqui com o trio, né? E aí, Ricardo, tudo beleza? Tudo bem, maior prazer estar aqui, nesse lugar, nesse teatro tão bacana, e com você aqui com esse programa, mais uma temporada. E agora eu vou fazer uma revelação aqui logo de cara. O filho do Ricardo é o produtor e diretor do programa, o Pedro Silveira. Nós dependemos do Pedrinho. Você sabe que o Pedrinho é um cara muito especial para mim, assim, nesse programa. É um cara que realmente assumiu a direção com muita vontade e está tocando a bola avec elegança, né? Fico muito feliz, fico muito feliz, muito orgulhoso. É isso aí. Bom, a gente vai começar tocando com o trio, né? Que depois a gente vai apresentar. E o que nós vamos ouvir, Ricardo? Vamos tocar Até Amanhã, que é o título do meu disco mais recente. No disco novo, ela tem arranjos de sopos. Aqui a gente vai fazer a versão em trio, que foi o que despertou a vontade de regravar essas coisas. Quando a gente começa a tocar com os arranjos novos, as mesmas músicas, né? Elas passam a ter vida longa, e a ideia é essa. E depois, uma que se chama Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir Até Amanhã e Você Pode O Que Quiser, músicas do Ricardo Silveira. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá, vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Vamos ouvir até Amanhã e Você Pode O Que Quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. já, de um disco mais... de um trabalho anterior, né? Já está quase na hora de regravá-la também, porque já faz um tempo também que ela foi gravada. É isso aí. Então, Ricardo Silveira e Trio, vamos ouvir. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Instrumental MPB Instrumental MPB Instrumental MPB Instrumental MPB Instrumental MPB Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.